O mercado de energia solar começa a dar sinais de crescimento e promete chegar a 10% de toda a capacidade de geração instalada no país até 2030. Kelly tem cinco filhos e já comprou a casa sim, com uma placa de aquecimento solar instalada no telhado. É simples, mas faz muita diferença. É para a economia de energia, que economiza bastante. O chuveiro, principalmente, que é o principal vilão da conta de energia, bem alta. A minha conta de energia costumava ser 600, chegavam até 800 reais. E hoje em dia eu pago a 300, 350. Agora o que salga a conta de luz é a cozinha que ela montou para fazer salgados para fora. Tem freezer, forno elétrico, geladeiras. A casa tem seis cômodos e a energia solar aquece a água de dois banheiros. Quem entra aqui para tomar um banho pode ligar o chuveiro e não precisa ligar o chuveiro elétrico. A água sai forte e quentinha. O sistema custou 3 mil reais embutidos no preço da casa. Mas compensa, porque ele se paga em dois anos e meio. Você vai gastar aquilo ali uma vez só e depois você vai ter economia o restante do ano. Mais alguns anos, né? É, vários anos. É energia limpa e renovável. Afinal, o que não falta aqui no Brasil é sol. E com outro tipo de placas, chamadas fotovoltaicas, é possível até produzir energia elétrica. Mesmo em tempos de crise, o mercado de energia solar promete. A previsão do setor é de crescer este ano dez vezes mais do que no ano passado. O setor deve movimentar 4 bilhões e meio de reais até dezembro. Tanto que dobrou o número de participantes nesta feira de energia solar. Este empresário apostou todas as fichas no setor depois de ter sofrido com a crise. Era um industrial do setor techo. Eu quebrei e procurei alternativas. E a minha alternativa foi energia. O Brasil já tem 11 mil e 500 telhados solares. A maioria de residências. A energia solar é muito promissor. A ANEEL tem uma prospecção de ter 800 mil instalações nos próximos sete anos. E alguém tem que instalar isso, né? Por isso dá realmente oportunidades. Os cursos de capacitação estão cheios de jovens interessados. Antes de tudo, eu acho que acredito muito na questão da sustentabilidade, né? E da importância de como as novas tecnologias estão preocupadas com esse viés. Enquanto as tarifas de energia aumentaram cerca de 50% no país desde 2015, houve uma queda de 75% no preço do sistema de energia solar fotovoltaica nos últimos 10 anos. E hoje, existem consórcios e financiamentos para a compra dessas placas. Se for uma casa de média renda, mais ou menos um investimento de 15 a 25 mil reais, você reduz em 90% o gasto de energia elétrica, podendo usar esse dinheiro para as suas outras atividades.